Olá, nesse vídeo eu vou apresentar uma nova dica para vocês, que é como usar um transistor como se fosse um diodo zener. Veja aqui, temos dois transistores, então quando você liga um transistor no sentido reverso, base emissor, o mesmo passa a funcionar como se fosse um diodo zener. E aqui, entre o emissor e o resistor que está em série com o VCC, você pode pegar a sua tensão regulada, sua tensão estabilizada. Este aqui é o transistor NPN, e a base dele está no zero volts, e o emissor está no VCC via um resistor de 330 ohms. Exatamente aqui que você pega sua tensão regulada. O outro transistor é do tipo PNP. Observe que o emissor está interligado no zero volts, e a base no VCC via o resistor de 330 ohms. E a tensão regulada que você deseja, você pega entre a base e o terminal do resistor. Então, fica aí a dica. Quando você precisar de uma tensão regulada e não tiver um diodo zener, nem um regulador de tensão regulado de tensão, você pode lançar a mão deste recurso, tá? E na saída aí, você tem a sua tensão regulada. Lembrando o seguinte, dependendo da corrente que você precisa, você terá que usar um diodo zener de média potência para cima, tipo BD-135, para maior até, de maior potência até. Porque os transistores do tipo BC, eles só suportam uma corrente máxima de 100 miliampere, né? Então, se a carga que você vai ligar aí na saída do seu, da sua fonte, né? vai precisar de uma maior corrente do que 100 miliampere. Então, você terá que usar um transistor BD-135 ou um TIP-31 e assim por diante. Lembrando que pode ser usado tanto o PNP como o NPN, tá? Então, só falei NPN, mas pode usar os dois. Eu vou mostrar para vocês agora um círculo montado no protoboard com um BD-135, onde eu mostro, onde eu meço a tensão não regulada e depois mostro a tensão regulada. E aí, vocês verão que realmente o transistor, nesta configuração aqui, funciona como um diodo zener. E aí está o nosso transistor BD-135, que eu fiz. Liguei o zero volts na base e liguei o emissor em série com o resistor no VCC da fonte. Esse resistor tem 330 ohms. Agora, o que eu vou fazer é medir, primeiro, a tensão não regulada. E vocês vão ver aí, a diferença entre tensão regulada e não regulada, ou seja, a tensão que vem direto da fonte. Estou medindo zero volts e... E aí temos 13 volts, 13 alguma coisa. É uma tensão aí que está oscilando, né? Agora, a tensão regulada. Estou medindo entre o zero volts e o emissor do transistor. Observe aí, nove volts. Então, a tensão... A tensão que esses transistores apresentam depende do tipo da família, do tipo do transistor. É... Varia aí entre sete e dez volts, que é uma... Que é uma faixa de tensão bastante usada na maioria dos circuitos. Pelo menos a maioria dos circuitos do meu canal funcionam com essa tensão aí, com essa faixa de tensão entre sete e dez volts. Eu vou deixar o link, aí na descrição do vídeo, para a página do meu blog, onde eu apresento com mais detalhe essa dica e mostro uma lista de transistores e a saída dele e da tensão regulada. Eu fiz um teste com a fonte, com vários transistores e fiz uma tabelinha onde eu exibo a tensão regulada de cada tipo de transistor. Ok? Então, se você se interessou pela dica, basta entrar aí no meu blog e ver essa tabela, essa lista de transistores e a sua saída de tensão regulada. Então, é isso aí. Se você gostou da dica, gostou do vídeo, clique em gostei, participe do canal, se inscrevam e até a próxima dica ou o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho